Estou aqui curtindo o clube, confesso que não estou de biquíni porque não deu tempo de passar em casa para pegar meu biquíni, nem o Sérgio pegar a sunga dele, senão a gente estaria aqui do traje certinho. Mas nós estamos num clube morrendo de inveja das pessoas, porque nesse calorão, com esse sol quente, o melhor é aproveitar a piscina, aproveitar o clube. E eu estou observando aqui, Silvia, estou vendo muita gente abusando do protetor solar, abusando da água, claro que tem aqueles que vêm para se divertir, tomar aquela cervejinha, um refrigerantezinho, mas sempre com água, sempre com protetor solar, inclusive muitas crianças e as crianças também estão abusando do protetor solar, Silvia. E a gente sabe que hoje é feriado, muita gente saindo de casa para aproveitar, afinal de contas está calor, a opção que a gente tem aqui é o clube. E daqui a pouco eu volto para mostrar mais um pouquinho e, claro, falar da movimentação aqui no clube. Porque além de água, toboágua, churrasco, protetor solar, tem música, tem muita diversão nos clubes de Goiânia, Silvia. E claro que as pessoas querem aproveitar, né? Porque afinal de contas está calor, minha filha, o trem aqui está quente, viu? Estou suando, viu?